Oi caralhinha, super foda, e hoje eu tô de foda aqui, com vocês, toca-me, é um jogo de 3 horas da manhã, o super folhito é aqui, é um banho, bem sobrado, de 3 horas da manhã, de noite, pra passar o banho, olha, olha, tô cavando, olha, o banho, tava assim, ele é muito legal, olha, que legal, vou tirar foto, pronto, agora só anúncio depois, agora só vou botar de jogo, e mostrar o banho, está muito interessante, pronto, agora vou tirar uma foto do banho, meu seu banho, eu não, que, bem, Polo, fica lindo, está de bafo, quietito, o banho fica quietinho, agora ele vai ver, calma aí gente, agora eu vou colocar ele de bota, o áudio, e a boca, Agora Olha assim Vamos tocar tudo esse nome Pronto Agora sim Vamos jogar Eita aí Sente Vamos criar outros rocos, sente Vamos jogar um roco aqui Quero ele? Vai! Ah, alguém ouve ele Ah, eu estou perdido Vamos tocar tudo Que aconteceu dele? Deixa eu ver ele Seu burro E eu quis Se não ficar lindo Ah, esse pé vai me pagar Ele fica tudo bravo, sente Ele fica muito bravo Vou colocar ali, senta Igual ele fez solzinho Agora sim Pode apagar Um roxo E um nó Agora 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 eu vou esperar Eu ver Pronto, sente Agora eu mandei aqui Agora vamos jogar soguinho Ok Vamos começar Com sogar O que aconteceu? O bem do mal Meu Deus Todos os amigos Um beijo Oh, meu Deus Vou matar Todo mundo O que que são Esses três horas da manhã? Meu Deus Ele fica escrevendo Vou matar você Meu Deus É três horas da manhã Eu vou pagar esse jogo Meu Deus Meu Deus Gente Não joga mais bem Melhor muito do mal Mas ele vai saber